Zen 7 da esposa esquentou um pouco embaixo da câmera vendo YouTube. É normal? ROG 2 e ROG 3 nem esquenta vendo vídeos. Câmeras do Zen 7 são fantásticas. Pô, que bom que você tá curtindo os produtos. Cara, aqui tem os dois, sou muito grato. Vamos lá, vamos falar. Aqui no... Olha só que engraçado. Aqui no Zenfone 7, eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a câmera. Vamos lá. Isso aqui é fininho, o que você tem aqui atrás é a tela, basicamente. Não tem praticamente nenhum componente aqui atrás, tá? No berço, a gente chama isso aqui de berço, cradle, tá? Da câmera. Esse material que a gente colocou aqui no housing da câmera tinha que ser o metal mais resistente que a gente pudesse encontrar. Por quê? Qualquer batida aqui que deforma o metal... Lembra que eu falei? Metal, quando bate, deforma. Pode danificar o que tem lá dentro, em vez de absorver o impacto. Esse metal que tem aqui, o liquid metal, ele é o que mais rejeita impacto. E porque ele é o que mais rejeita impacto, ele é o melhor metal pra gente usar numa situação como essa. Ele é o mais resistente do mundo. Não sei se vocês já viram isso, mas... Eu vou mostrar um vídeo aqui de comparativo. Eu vou achar o vídeo e vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas eu vou ter que mostrar pequenininho, porque pertence a outro canal. Mas olha só isso daqui. Você tá falando que esquenta um pouco quando assiste vídeo. Sim. O processador tá nessa região aqui, ó. O processador, chip Wi-Fi, 5G, tudo mais, tá tudo nessa região. Então ele tá próximo. Acaba fazendo... Lembra que eu falei que o vidro espalha o calor? Esse calor vai vir nessa direção, então ele vai esquentar esse módulo. O liquid metal, por causa da constituição atômica dele, os átomos, eles ficam todos não lineares, eles se aglomeram. Ele é um péssimo condutor de calor e um péssimo condutor de sinal. Pior ainda do que é o alumínio. Ele não funciona nem como antena, o liquid metal. Tão ruim que ele é pra isso. E tão ruim que ele é pra dissipar calor. Ele é péssimo pra dissipar calor, justamente porque os átomos ficam todos ali desorganizados, eles ficam muito juntinhos uns dos outros, então não tem como passar o calor, tá? Ele não consegue irradiar dali. Por isso que teve até um smartphone feito todo em liquid metal que deu errado justamente por causa disso. Ele é péssimo nessa questão. Mas se você colocar as câmeras ali dentro, tá ótimo. Você fazer um produto inteiro, não. Então cada material tem um destino específico, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo aqui. Eu acho que é um vídeo muito legal de liquid metal. Então eu quero muito mostrar pra vocês. Acho que vale a pena mostrar. Quero mostrar o liquid metal. Então... Hum... É muito bom contra a resistência de corrosão também, né, cara? Ele é o mais forte que tem. Quero mostrar um teste muito legal. Acho que eu achei. The Bouncy Ball. Acho que é esse aqui. Não consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver primeiro se é ele, né? Se for, eu vou mostrar pra vocês. É esse mesmo. O que a gente tá vendo aqui são três tubos de metal... Que tem uma placa de metal no fundo deles, tá? Redonda. Tá ali, fica até azulzinho na hora que mostrou. No meio tá o liquid metal. Tá? E aí tem titânio do lado direito e ácido no oxidável do lado esquerdo. Tá bom? Ele vai jogar a bolinha. A bolinha vai cair. E essa distância que ela cai, ela ganha momento. Ela ganha energia, tá? Essa energia, dependendo do tipo de metal que você tem ali, ele pode absorver parte dessa energia. Vai ficando tipo com aquelas marquinhas que ele absorveu a energia. Ele amassou, né? Ou ele vai rejeitar essa energia pra não deformar. E aí a gente tá vendo o liquid metal no meio. Olha só. No liquid metal no meio, quando ela continua pulando. E tanto no ácido no oxidável quanto no titânio, já parou. Então ela fica devolvendo a energia por mais tempo. Então é o... É não só o metal mais resistente pra várias coisas. Mas vocês conseguem ver aí como que funciona, tá? Gente, eu fiquei um tempinho sem áudio, já arrumei. Tá? Aviso o pessoal aí que deve estar um pouquinho atrasado na live. Tá bom? Então ainda tá... O negócio ainda tá batendo lá. Ainda tá batendo o bagulho, velho. E tem outros, né? Tem outros aqui também. Tem esse outro vídeo aqui que é muito bom. Que também mostra isso. Tá? Então o liquid metal tem que ser feito através de injeção, né? De metal e forma. Tá? Então aí tem algumas aplicações, né? Do liquid metal. Mas esse vídeo aqui é legal que também é um vídeo de bolinhas. Que eles fazem esse tipo de demonstração. Então a gente tem ácido no oxidável aqui. Liquid metal no meio. Titânio aqui. Tá? De novo. Mostrando pra vocês. Então só pra vocês terem uma ideia. Aqui ele tá explicando, né? Esse vídeo é muito legal. É Dropping Ball Video. É o nome dele, tá? E ele mostra a constituição molecular do metal e do liquid metal. As diferenças quando você faz o rearranjo. Por causa da maneira como você fabrica o metal. Né? Então esse é um metal normal. Porque ele tá todo... É... Longe, né? Funciona dessa maneira. É como jogar uma bola de basquete no... Na areia. Porque eles estão todos soltos, né? Eles estão todos separados. As moléculas. Tá? E aí você vê a diferença, né? Olha o liquid metal. Olha a bolinha batendo, 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 batendo. Batendo. Por quê? Porque não é que nem a areia. É assim que funciona. Tá? Ah... Tem gente que tá mais atrás na live, gente. Em tempo. Então é bom avisar que, meu, ficou mudo por um tempo. E que já voltou. Se você tem uma superfície que não é que nem a areia. Porque aí a constituição molecular é diferente. Então a bola vai quicar mais. Então eles estão explicando por que que... Quicar é um fator importante pra mostrar nesse vídeo. Tá? E aí eles estão explicando justamente esse lance da constituição molecular. Quando você altera a constituição molecular. Ele vai segurar mais isso. Então ele não vai causar o dano, né? E aí tá o tempo. As três coisas, né? As três bolinhas caindo ao mesmo tempo. O liquid metal tá no meio. Tá? E aí você vê o titânio que é mais forte do que o aço inoxidável. E o liquid metal que é mais forte. Que repele mais. Por causa da constituição dele molecular. Repele muito mais o impacto. Tá bom? Então aqui eu tô dando um exemplo pra vocês. Liquid metal porque você altera a constituição molecular dele. Então ele vai ter propriedades que ele vai perder e propriedades que ele vai ganhar por ser um metal. Esse é um metal novo, inventado há pouco tempo. Super difícil de fazer. Super caro de fazer. E a gente colocou no nosso produto. É uma tecnologia de ponta ferrada. Tá? Pra justamente não deformar o housing da câmera. Onde fica a camerazinha do Zenfone 7. Tá? Então é só pra explicar esse lance aí do... Isso aí. Eu quis explicar o lance do... Do nosso amigo aí fazendo a pergunta sobre... Liquid metal, se eu não me engano. Já nem sei mais. Perdi. Como foi que falou? Ah, por causa do Zenfone 7 estava esquentando. Só que ele esquenta mais. Ele segura mais calor, tá? Então esse é um... Você ganha durabilidade e você perde na dissipação de calor. E aí? Você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais. Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra... Tá na descrição aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí?